Então, eu vou começar a jogar esse belo jogo, não tão belo assim, e eu tô fazendo um streaming de hoje, basicamente pra desabafar, porque eu tava jogando agora, fazendo uma missão, caçando uns monstros, eu tava muito irritado com o combate de novo, e eu queria ter muito como gritar pra pessoas ouvirem eu reclamando do jogo, então aqui tô eu, jogando pra reclamar. E como vocês podem ter visto na descrição, se vocês não querem ninguém reclamando desse jogo, porque, oh meu Deus, o jogo é perfeito, eu não falo mal desse jogo, meu amor da minha vida, é que eu não aconselho você a ficar aqui, porque você vai passar raiva aqui, então, né? Olá, Aguinaldo, você me viu na Comic Con? Cara, esse loading? Marquem aí o tempo, acho que é uns 2 minutos, essa porra. A Ellie, tá apaixonada pelo meu misto. Na Ellie. Obrigado, Daniel. Mauro Vieira perguntou se algum dia sai pra PC, fala, falando, 15? Aos boatos, que ano que vem, vai ter o port pra PC. Boato. Bom, o que eu tava fazendo aqui mesmo? Vou entregar a caçada que eu fiz, que me deu a ideia do streaming. Ah, não, não foi essa, foi o material. Foi a de caçando dois Iron Giant. Não, não foi o material. Não, esse loading é horrível, André, cara. André Felipe. O loading desse jogo é absurdo. O que vocês me ajudaram? Eu fui... Essa caçada aqui. Tem caçada 2 Iron Giant. Acho horrível. Horrível. Ah! Tá bom aqui nesses... Eu vim nessa missão Mais cedo no jogo Só que esses caras são muito fortes Eles dão um ataque em área que mata todo mundo Eu tava enrolando pra ir nele Mas né, vamos ver se agora eu consigo matar eles Vou dar um save aqui Porque caso mude de ideia eu volto aqui Aí sai da frente cara Nossa, o brilho tá baixo nessa TV Vocês tão conseguindo ver alguma coisa Ou tá muito escuro pra vocês também Acho que salvou Vou aumentar um pouco de brilho A comida que eu tô ali tá de boa Deve dar até eu chegar lá Eles não são muito longe Pra cima Tá bom Tá bom O que é isso? 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 Eu vou fazer umas daqui a pouco. Faz tempo que eu não corro. E a última vez que eu fui lá, o cara pediu pra eu voltar mais tarde. Pra dar tempo de ele fazer mais cursos pra mim. Deixa eu fazer outro save aqui. Antes daquela área amarela, que se eu entrar ali eu não posso salvar mais. Fica muito escuro ainda? Fica muito escuro ainda? Porra de tudo foi lá. Vamos ver como é que eu vou me sair. Por que que... ah tá. Uma coisa que eu odeio no combate desse jogo. É difícil você focar num inimigo só. E a câmera é uma delícia, como vocês podem ver. O que é isso? É difícil você fazer isso. Ah! Ah, o Ignis é o que tá machucado também. Eu não vou. Ignis! Fique em frente! Ok. O que é isso? Você não tem nada a importância do que derrubar. Vá para você. Vá para você. Vá para você. E aí E aí E aí Caralho câmera E aí 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 Ajuda essa porra! Ajuda! Ajuda! Caralho, que porra confusa disse o Caim, exatamente, a luta desse jogo é meio merda a causa disso. Ah tá, outra coisa infernal desse bicho, ele enche a vida, esqueci disso. Iglesias, você pode fazer um favor, todo mundo focado em um cara só? Não, um ataque mata, é muito merda isso. Logo o mais importante, porque... Olha lá, essa porra de backstab errando. É, o combate de jogo é maravilhoso, perfeito, não tem nenhum defeito. Matou o cara de novo. Foca no porra do cara que já tá tomando dano. Caralho, quebrou a porra do Loki que eu fiz? Sim, ligou muito chato. Não pode nem dar load na porra do combate. Matou logo que eu testulei vocês. Por que eu tô batendo esse bicho? Não tem dia a motivação em atacar esse bicho. Eu tô caçando, isso é uma caçada. Você vê o bicho, aí você ataca ele, aí você tá caçando. Aí depois você leva um pedaço dele pro cara, aí o cara te paga, sabe? Que tal o wait mode? O cara wait mode eu joguei durante só 10 minutos nele, achei uma bosta e parei. Ah, se segurar L1 eles focam no que você focar com R1, ok. Cara, essa luta foi um bom exemplo de como combate esse jogo. Confuso pra caralho. Já deu pra ver. O primeiro backstab que eu dei na luta, o jogo bugou e não acertou. E o Jorge, o Jorge Zero perguntou, caralho. Esse samba de crioulo doido é o sistema de batalha 315, exatamente. Olha que maravilha. Divertindo. Nossa, mandou uma delícia. É só alegria. É, então vamos voltar pro... Vamos pegar aquele item antes, eu não lembro qual item que tem aqui. Pegar esse item e ir embora. Mega Phoenix, bom. Alguém fez a dungeon na torre de Castle Mark? Eu não. Eu achei essa torre agora pouco, mas não fiz ainda. Nem consigo abrir ela. Em algum momento da luta você encontra algum humano não. O jogo foi covarde e não coloca você pra enfrentar humanos. Seus inimigos padrões são soldadinhos robóticos. É, tá aqui eu ia fazer... Tem umas quests pra fazer por aqui, eu acho. Vamos dar uma olhada nessa de quest. Pra lá em cima, pro lado. Pra cima também, pra cima. Tem esse moleque aqui próximo, ué. É. O Jefferson falou que é combate delícia, mas quests genéricas de MMO. Sim, todas as quests desse jogo são absurdamente genéricas e sem graça de fazer. E, infelizmente, eu não tô curtindo tanto assim o combate. Então, né. Tua! Tu não era? Só que eu tava reclamando dele. Dois aqui. Mas dois deve dar, né? Ou não? Pera! Caralho! Paralho! Boa! Vá, vai! Pera! Vá! Caralho Caralho, câmera Morreu um Cadê o outro? Vai encher não Porra Um Um ataque Ele não deixou nem no Caído, mata WTF Ok Recuperei a Fenix Down pelo menos Câmera do Final Fantasy XV ou Dark Souls? Cara, Dark Souls pode falar o que quiser da câmera dele, cara Mas nunca é tão ruim quanto a desse jogo Nunca E caralho, cara Meu Deus do céu O que foi o filho da puta que teve a ideia dessas missões De você ficar achando um item? Ah, marca a área no mapa e procura lá naquela... Cara, é muito ruim essas missões, cara O Sushi tá gostando mais do que antes Eu não joguei desde o... do... do coisa Hoje é a primeira vez que eu tô jogando desde o... do Vert Tem Summon, caralho William, o Summon desse jogo é uma bosta Puta como o Summon desse jogo é uma bosta É visualmente impressionante pra caralho Mas, nossa, é nojento A ideia... a ideia, cara O conceito do Summon desse jogo é muito ruim Que você não escolhe usar eles Não tem estratégia no Summon desse jogo Eles são deuses que fazem intervenções divinas e... Cada um deles é... Tem uma chance de aparecer num combate por um motivo específico O Ramu aparece na luta do Dura-Demais Acho que a Shiva aparece quando você tá morrendo E por aí vai indo Cada Summon aparece numa situação diferente E, cara, essa ideia de Summon um aleatório assim Não deu uma raiva, cara Vai se foder, cara Muito merda Eba, Final Fantasy XV Dez anos caçando armadilha Eu não joguei do West Guardian Pra dizer se é pior Se a câmera desse jogo é pior Mas é bem ruim Uma das piores câmeras que eu já vi nos jogos Só não é pior que do Final Fantasy Agito Que eu não consegui jogar o jogo Porque a câmera dele me dava em jogo É horrível, horrível, horrível Horrível a câmera do Agito Da versão de PS4, no caso De PSP, dizem que não tem problema Cada porra dessas armadilhas Ó, uma aqui Estamos aqui Não Não Isso, Type 0 O Agito virou um negócio de celular Esqueço isso Type 0 Sim, são preguiçosos do caralho Um dia Um dia, um dia, gente Vai ser duas horas disso Mas uma hora eu saio daqui Luiz tá falando pra eu usar O modo estratégico Que veja a fraqueza do inimigo É de boa O Ignis, ele usa Libra Quando ele tiver afim E eu uso por ele E eu já sei que a fraqueza Daquele inimigo era gelo Se não me engano Eu olhei aqui? Não Pra quem nunca julgou Final Fantasy Você acha que vale a pena? Cara Esse jogo é tão diferente De qualquer Final Fantasy Que o nome podia ser Qualquer outra bosta Cara Eu tenho dificuldade De indicar esse jogo Pra qualquer ser humano Na real E até pra quem é fã De Final Fantasy Que nem eu falei Tipo Ele não tem nada De Final Fantasy nele Tipo Tinha um nome de monstros E coisas assim É outro filme Outra coisa Completamente diferente Onde ele Na real Na real Na real O que eu já olhei? Aqui tinha um já, então vamos olhar nesse cantinho aqui, que pelo mapa é onde está vazio, talvez esteja por aqui, não. Não. Quais Final Fantasy você já jogou, Sushi? Joguei todos, só não terminei o 3 e o 2. Todos da série principal, eu digo, não todos, todos, todos. Queria jogar com Final Fantasy, comecei a rejogar quando o Trigger passou. O sistema é diferente, mas o de RPGs da época tem mais a ver com Final Fantasy do que esse. Ah sim, mas os jogos evoluem, eu não acho ruim o jogo, ele dá uma guinada de estilo ou qualquer coisa assim, sabe? O problema é que é ruim, é só isso. Tipo, a mudança que ele fez eu não gostei, mas não tem problema algum mudar. Cara, coragem para você fazer essa quest à noite, viu? Mas eu já casei um monte de sapo à noite também. O bom do sapo, pelo menos, é que dá para você se guiar pelo som do sapo. Como é que dá para você fazer? Ainda não tem problema. É. O que é que é que é isso? É. 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 A história do Final Fantasy XIII é meio merda, mas o combate do Final Fantasy XIII é um dos meus favoritos. Se não, é o meu favorito da série toda. Gosto muito dele. Qual o meu personagem favorito do que? De todos os Final Fantasy XIII ou desse? Se for desse nenhum. Não vou com a cara de ninguém. Tem algum dinheiro a pedir recente que você recomende? Qual que foi aquele? Eu fiz até um veredito dele. A Yensetsuna. A Yensetsuna é bacana. É um jogo ok. Tá. A missão do moleque eu vou ter que levar na cidade pra ele, eu acho. Tá. Não. Ah, eu tenho que entregar pro cara aqui, tá certo. Obrigado. Agora eu vou com a Binus. Se tiver alguma coisa que vai para o Restalum, me mande também. Obrigado. Agora eu vou com a Binus. Se tiver alguma coisa que vai para o Restalum, me mande também. Se tiver alguma coisa que vai para o Restalum, me mande também. Mas gosto é gosto. É, gosto é gosto, cara. Ninguém é obrigado a gostar ou desgostar de alguma coisa só porque outras pessoas gostam ou não, cara. Se o resto do mundo gostou, bom para eles. Que ótimo. Suicípio semântica que dá para misturar magia com item. Sim. Eu falei disso no Vertis, até. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma... Quash por aqui. Só uma última passada. Acho que não. Só falta caçar o bicho chato dali aqui. E naquela cidade pegar mais quest. Ok. Gosto de combate com o Final Fantasy X. Você gostou mesmo do combate do 13? Eu achei dinâmico, mas era muito simples. Só mais para o final que você tinha que escolher bem as habilidades. Eu gosto porque eu achei ele bem tático. Em você criar as combinações das classes dos seus personagens, né. E saber a hora de mudar entre elas. Eu gostei bastante dessa dinâmica do jogo. Tem alguns itens que dão bônus de XP tipo as moedas. Sim, eu tô ligado. Eu tenho até uma magia até ali pronta já com bônus de XP. Quando sai Final Fantasy XII para PS4, o ano que vem sem data específica. O que vem sem data específica? Oh, esse é o time legal. É isso que eu quero fazer. É isso. Esse é o time legal. Eu acho que vai jogar isla. O que é que você quer fazer esse almoço? instante como você consegue continuar e porque fiquei intrigado que eu não acho que o jogo é um pedaço de bosta eu consigo me divertir em certos momentos mas ele me frustra muito principalmente pelo combate e as quests dele que as quests que não já comentei elas são totalmente repetitivas e sem graça e o combate ele tem muitos problemas muitos problemas e por mais que os problemas aconteçam lá em 10% dos combates em vez de todos toda vez que acontece me incomoda e aí o que é Sim, é verdade, né? Agora vai ter várias empresas. Tenha cuidado e veja. Se você encontrar, eu vou... O que é a minha mãe? A minha mãe não me lembra. Parece que é só um país, né? O que é que ele está vendendo? O緑 é o meu pai que me mandou. Eu... Estava feliz e não dormia. Aquele pós... É... E tipo... E eu quero terminar ele porque Eu quero saber se a história Pelo menos no final das contas vale Porque ainda ouço as pessoas falando Nossa, o capítulo tal é muito bom Tem um momento na história que é bom e não sei o que lá E eu não quero ficar falando mal do jogo Sem terminar ele de fato Eu quero terminar ele pra poder falar com mais propriedade E porque é um Final Fantasy Final Fantasy e no final das contas Ainda sou um bosta de um fanboy de Final Fantasy E eu quero terminar ele Ainda por isso Mãe... Mãe... Omae... Omae... Mãe! Foi Mãe! P qual você quer suação? Mãe! Uma dúada além de��� Muito bem, não é? Você tem um pouco gostado. Do gato. Se não assistiu o Kingsglaive e o anime, você provavelmente vai achar a história ruim. Eu assisti o Kingsglaive, mas não vi o anime. Você vai se divertir? Você vai se divertir? O que você vai se divertir? Você pode se divertir e vender. Então, você vai se divertir? Eu vou fazer uma coisa para você. Vamos lá, vamos lá. Você vai se divertir. O que você vai se divertir? Eu acho que tem muito bom. Você vai se divertir. E aí E aí E aí E aí E aí Não tem opção de áudio em japonês e legenda em inglês ou sushi é hipster Eu posso... Eu tenho várias opções de idiomas, de dublagem e de legenda, mas eu prefiro jogar com áudio original e com a legenda em inglês. Não tem opção de áudio em inglês e de legenda em inglês e de legenda em inglês e de legenda em inglês. E aí 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 E aí